Agora o meu violão chegou Você quer os teus altares, meu amor? Fala Qual uma missão Nos teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus árvios O partal encontrou casa Andorinha lindo para si Eu encontrei teus altares, Senhor Vim meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Vim meu e Deus meu Bem-aventurados aqueles que amigam Em tua casa Pois num só dia, Senhor Os teus árvios Vale mais que mim O partal encontrou casa Andorinha lindo para si Eu encontrei teus altares, Senhor Vim meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Eu encontrei teus altares, Senhor E Deus meu e Deus meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor E Deus meu e Deus meu e Deus meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor E Deus meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Eu encontrei teus altares, Senhor